Os répteis, as cobras, que são os que mais sofreram, nós tivemos, hoje a gente já consegue sentir essa questão de como os animais se afugentaram para dentro do núcleo Cabo Sul. Você hoje percebe isso, o quanto que você não vê mais passando pela estrada, pela bordo, com os remanescentes florestais, a presença deles. Porque o desmatamento, ele acontece de forma bem avassaladora, ele vem e derruba toda uma área, só que o que acontece, além do desmatamento em si, tem todo o impacto que você faz da obra. Então, é os caminhões, é a poluição sonora, a poluição atmosférica pela partícula suspensa, que forma aquela camada espessa na vegetação. Então, você vê que as plantas, você chega agora no Cabo Sul, não estão mais verdes, estão marrom. Porque é a camada das folhas. Verdade, verdade. É horrível. Aí você fala, como é que você pode ter problema respiratório morando na Cantareira? É uma coisa contraditória, porque você fala, gente, eu estou na mãe da floresta e eu tenho problema respiratório. Mas por quê? A obra do Rodanel, ela é algo que, assim, só quem viveu sabe o que é uma obra e o impacto dela. Que causou, né? A igreja está toda rachada, né? A gente tem, assim, a questão e a mitigação, que a gente fala, o que é a mitigação? São as compensações ambientais que o Rodanel teria que fazer no nosso município. E não fez isso. E não fez, né? E o porquê? São duas compensações mais, para o pessoal poder entender. A compensação por estar dentro de uma unidade de conservação, a compensação para a APA Cabo Sul Tanque Grande, e a compensação para o município nos trechos que ela passa fora da APA, né? E por que ela não fez? Porque o empreendedor, neste caso que é o Rodanel, a Dersa, ele faz o depósito do dinheiro na Câmara Técnica de Compensação Ambiental do Estado de São Paulo. Certo. Os municípios que foram afetados por esse empreendimento têm que fazer um projeto, ir lá e apresentar. E aí o recurso vem. Pois bem, o empreendedor Dersa fez o depósito, ele cumpriu a parte dele nesse caso. E o projeto? O município não fez. Quem que teria que fazer esse projeto? A Secretaria do Meio Ambiente de Guarulhos. Ou seja, a Secretaria do Meio Ambiente tinha que fazer projeto para vir dinheiro para Guarulhos, para poder fazer a compensação ambiental. E que não foi feito. Isso assim, já vem dentro do Rodanel. E não é feito. Como assim? A gente espera que político que entra ou numa secretaria ou numa cadeira de vereador, que ele faça projeto. Político não fica só inaugurando e reinaugurando praça, não, gente. Político tem que fazer projeto. Vamos lá. E finalizando, a gente tem todo esse impacto horrível. A gente tem uma obra faraônica, quando a gente fala, porque assim, até então, Guarulhos não vai se beneficiar dela. Por isso que a gente fala que é faraônica, porque ela passa por Guarulhos, né? Deixou todo o estrago, todo o dano, porque a alça de acesso está na Fernandias, que é em São Paulo. E a outra alça está em Arujá. Até então, a alça que vai para Guarulhos é para o aeroporto, não é para o município. Então, nós ficamos com o dano ambiental, com os danos sociais, com essa obra que você vê pela sua janela passando e não se beneficia dela. E ainda, Márcio, nós temos o outro agravante, né? Lembrando, Márcio, que não é só o Rodanel. Agora nós teremos o quê? Ferro, o anel. Ferro, o anel. Paralelo ao Rodanel. Acredita em si quiser. É. Paralelo ao Rodanel, nós receberemos o ferro, o anel, que será para transporte de carga. Então, mais desmatamento, mais dano ambiental, social, que Guarulhos vai enfrentar. Inclusive, a Diva Pereira, Boa Noite Diva, ela pergunta o seguinte, pergunte a eles a situação do Rodanel e seu impacto na região e mais sobre uma das pilastras que, em sua base, está minando água. Se vocês têm ciência disso, eu também, na hora que eu vi, eu não me atentei. São várias pilastras, né, que tem, eu não sei precisamente dizer qual, mas assim, na região do Cabo Sul, por onde ele passa, são várias áreas que a gente tem de curso d'água, de nascente, né, porque é um estalfrático muito raso, dependendo de onde ele passou, né. Poder, Diva, não pode, né, isso a gente sabe que não pode. Agora, o que eles vão fazer para remediar essa situação, é o que a gente... Eu vou até dar uma observada, porque eu não tinha observado isso ainda, né. Aí, a Cristiane Feijó também fala assim, excelente pergunta, Márcio Nakashima. Boa Noite, Cristiane Feijó. Eu mesma vi caminhões despejando mudas de orquídeas no então orquidário de Guarulhos. E fiquei imaginando, com certeza, aqui tem espécies que são raras. Fora outros impactos na flora e fauna, realmente todo esse impacto ambiental é incalculável. Sim, não, o que a gente perdeu, gente, assim, porque nenhuma coisa é você pegar uma área de floresta em pé, uma mata pronta, com todo o seu ecossistema, sua vida, sua biodiversidade, né, os animais, todo mundo ali com uma conexão perfeita. E aí você vem, destrói tudo, aí você pega uma área e planta uma árvore de um metro de altura. Até essa árvore de um metro de altura crescer e fazer a função de que aquela mata em pé fazia, é lógico que a gente vai ter, assim, um dano, por isso que a gente fala que é incalculável. Você não consegue calcular. A questão também da poluição, né. A gente sabe muito bem qual é o papel da floresta, né. A floresta era a grande purificadora do nosso ar e sem a floresta, o que que acontece? A gente tem aí um ar péssimo, né. Tanto que todo mundo fica doente, né, a respiração para, as pessoas estão sentindo isso na própria pele. Isso, e aí você tem a questão, então nós temos o Cabo Sul, que é o pulmão, né, da nossa cidade. Tá, rô do anel, ferro anel e agora um aterro, porque já temos um do município, e agora esse aterro que vai lançar o quê? Todo o gás metano na atmosfera. Porque o gás que é gerado, né, no processo de concentração dos resíduos, do lixo, infelizmente, essa empresa teria total tecnologia para fazer a forma correta e qual a gente indica, né, que é você transformar em energia limpa, mas no processo, no projeto, não vai ser feito. Ela vai ser captada e lançada na atmosfera. Ou seja, é mais poluição sendo lançada para a nossa região. E o ar, gente, ninguém segura, né. Ele vai, ele vai. Aí eles justificam essa questão de liberar o gás na atmosfera, que o gás metano, não. Para esse gás, que é um gás tóxico, não se liberar diretamente na atmosfera, nós, eventualmente, poderemos acender e queimar esse gás, ficar queimando. Só que eles esquecem que quando se queima o gás metano, produz-se o carbono, né, que também é tóxico. Então, assim, de uma forma ou de outra, o impacto, ele é 100% garantido ali para aquela região. Ou seja, vocês estão justificando o porquê, com o conhecimento técnico que vocês, como biólogo, como mestre na área tem, vocês estão justificando o porquê não deve ser feito o aterro no Cabo Suco, o novo aterro. Agora, o que a gente espera do Poder Público, do Prefeito e da Secretaria de Meio Ambiente, é que ela também, antes de qualquer coisa, venha justificar o seu parecer favorável. Correto. Não é isso que você... Estamos esperando. É o que a gente espera, né. Agora, você quer falar? Posso só complementar o que a Dani falou sobre a questão da fauna? Eu acho que nós temos que imaginar uma área de proteção ambiental, como eu já falei várias vezes, é uma área que foi planejada para ser protegida. Essa área de proteção ambiental, quando chegou o Rodoanel, ele cortou aqui o meio dela. Então, foi uma perda muito grande para a gente. Até hoje, a gente consegue observar isso. Eu passei a registrar, do final de fevereiro, até agora, acidentes, causas de atropelamento, só na estrada do Cabo Suco ali, da fauna silvestre. Consegui registrar 11. Só essa semana se passou agora 3. Então, assim, os animais, eles estão isolados aqui, porque o Rodoanel passou, ele dividiu. Agora, eles têm uma floresta, de certo modo, pequena, do lado sul do Rodoanel. Do lado norte, ele tem o Parque Estadual da Cantareira. Só que, para ele sair dessa floresta, que de um lado tem a cidade, que vem avançando, e no meio tem o Rodoanel, ele vai ter que cruzar a estrada do Cabo Sul. Esses animais, eles estão migrando. E nesse processo de migração para o núcleo do Cabo Sul, eles estão sendo atropelados. Porque as pessoas, não sei se por maldade ou se por falta de conhecimento, simplesmente passam com os veículos por cima desses animais. Então, além do prejuízo para a fauna, tem também o risco de acidente. Porque, às vezes, a pessoa não atropela, porque a pessoa vai tentar desviar. Tem esse risco de acidente, de atropelamento por esse tipo de situação. Então, quem mora lá no Cabo Sul sabe que depois da implantação do Rodoanel, nós tivemos, assim, a fuga dos animais, no sentido das casas. Porque começou serpentes entrando às casas, veado campeiro, gambá. Enfim, diversas espécies da fauna não tinham o que fazer, corriam. E aí, também, ressalta a questão da política de captura desses animais para a reintrodução. Também foi muito falha. Muito. Muito falha. Então, esses animais, na sua grande maioria, eles morreram. Os que não conseguiram atravessar, morreram. E outra coisa, Marcia. O corredor de fauna, que é obrigatório fazer, né? Que é onde você tem, onde a mata, como a Aressa falou, ficou fragmentada. Ficou um trecho aqui, outro trecho aqui e o Rodoanel passando no meio. Nós brigamos muito lá atrás para que houvesse o corredor de fauna, né? Para que houvesse uma forma dessa fauna se interagir. Até agora, a gente não viu nada. Só vê as obras aceleradas e o corredor de fauna lá. Assim, ninguém cobra, ninguém fiscaliza, ninguém exige. Está no documento? Está. Mas que esse corredor realmente está em andamento, está sendo feito, está sendo pensado. para minimizar esse impacto que a Aressa está colocando. Porque, assim, a gente precisa pensar numa coisa. Nós vivemos num sistema que é tudo integrado. Então, as pessoas falam assim, ah, nós temos um índice de febre amarela agora na região sudeste. Mas, mas a pessoa falou, vou perguntar o porquê. Exatamente. Por que é que a febre amarela está aqui no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso município. Se era uma coisa muito ligada mais lá na região do Acre, da Amazônia e tudo mais. As pessoas não fazem essa correlação, né? O dano ambiental que é causado no ambiente, ela desequilibra toda a cadeia. Toda a cadeia. E aí você tem uma espécie, você tem lá o predador e a presa. Aí você não tem o predador, a presa, ela vai se desenvolvendo. Então ela vai se desenvolvendo, chega uma hora que ela... Ou seja, toda... O desequilíbrio é grande. Total. Toda a cidade de Guarulhos tinha que se locomover para esse movimento e dizer não a esse aterro. É isso que a gente pede, porque nós estamos já mostrando, evidenciando...